Olá, meus amores do canal da Belinha, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer um vídeo que vocês estão pedindo muito, muito, muito nos comentários, né, Vini? É isso aí. Lua, já vai entrando agora? Sim, nós vamos mostrar pra vocês o quarto da Belinha na casa nova. É isso mesmo, nós não fizemos um tour pelo quarto. A Belinha não mostrou ainda porque ela queria arrumar tudo pra mostrar, mas nós vamos mostrar em primeira mão pra vocês. Verdade, no tour que fez ficou faltando o quarto da Belinha e muita gente comentou. Tem muita gente curiosa pra ver o quarto dela. Tem alguns segredos aqui? Lua, será que a gente vai descobrir alguma coisa da Belinha? Entra aí, entra aí, entra aí. Vamos lá. Ah, não, peraí. O que foi? Peraí, deixa eu acender aqui pra ficar bem bonito. Ah, pensei que tem alguma coisa aí, hein? Tá, vamos primeiro ver esse lado de... Olha que lindo. Nossa. Lua, vai falando o que é que tem aí. Olha que legal essa parte com pisca-pisca. Sim. Eu quero isso no meu quarto também. É, ficou muito lindo, né? Olha a raio. Vem cá, olha só, essas bonequinhas aqui... Eu sei de onde foi. Ainda não saiu o vídeo, mas elas todas são lá do aniversário da Belinha. Caramba, foi todas as roupas dela, várias roupas brilhosas. Essa tá cinza. Quem sabe quando ela usou essa roupa aqui prateada, bota nos comentários. A roupa azul dela com vermelho. Essa aqui é roxa. É roxa? É. Tá. Azul. Azul essa, tá? Desculpa. Rosa. Essa aqui é a rosa, que foi... Isso aqui é o quê? Esse aqui foi um presente que ela ganhou de aniversário. Bem bonito também. Ah, coloca aqui. Se vocês querem também ver um vídeo com os presentes que ela ganhou no aniversário dela, comenta aí que a gente gravou ela abrindo os presentes, tá? Tá, as lols lá em cima. Aqui tem algumas lols. Bem bonitas essas lols. Eu acho que são as que ela mais gosta. São as mais estilosas, né? Ela tem muitas outras lols. Eu não sei porquê, ainda não veio pra cá, mas eu acho que ela vai trazer depois todas pra cá. Lá em cima tudo rosa. Lá em cima também. Ah, aqui, olha só que coisa linda. Aquela casinha, acho que foi eu que dei pra Belinha, hein? Eu não sei que deu. Foi a luminária. Dá pra acender ela também. É a Belinha vestida de Harry Potter. E olha só que legal. A coruja do Harry Potter. Que ela tá de Sonserina, que é a casa dela. Dá pra ver direitinho aí. Dá, dá sim. Ah, ela também tá de Sonserina ali, ó. Então, é. Exatamente. E a coruja do Harry Potter. E aqui, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Não, por enquanto não tem nada. Porque como eu falei pra vocês... Ali dá pra colocar as sandálias da Belinha. As sandálias da Belinha estão em outro lugar ali. Ah, então tá, tá. A gente tá mostrando aqui um tour pelo quarto. Mas ainda o quarto não tá pronto, tá? Depois a Belinha vem mostrando melhor como que tá. Boa. Mas esse... Eu tô vendo uma porta ali também, hein? Ali é o banheiro. Depois a gente mostra o banheiro. Tá. Mas olha só, essa parte aqui já tá bem bonita. Eu achei bem brilhosa, bem tumblr. Uhum. Quem gostou, já bota aí nos comentários. Eu gostei bastante desses pisca-pisca. Agora vira pra cá, Vini. Vamos para o quarto. Ah, falei na sandálias da Belinha. Verdade. Caramba, olha quantas cores. São 17 cores ao total. Tem todas aí. Aqui tem 16, porque a Belinha tá usando uma. Mas são 17 cores. E olha só, tem as com glitter. Tá, então galera, comenta qual que vocês gostam mais, hein? Qual a cor que vocês gostam mais da sandálias da Belinha. A minha preferida, gente. Deixa eu ver. Eu gosto muito dessa. Eu gosto muito dessa aqui. Dessa aqui é uma das preferidas da Belinha. Porque com glitter, essa cor que eu gosto bastante. Tem rosa também. Mas posso falar qual é a preferida de todas da Belinha? Qual? Essa aqui. Ah, tá. E nem é com glitter, né? Essa não é com glitter. Essa é a primeira preferida dela, que ela mais gosta. E depois é essa aqui, verde água com glitter. E depois é essa aqui, verde água. São as preferidas dela. Mas ela gosta... Ah, bom, eu acho todas bonitas. Com certeza. Enfim, aqui a gente vai botar uma TV ainda. É, lugar bom ainda a TV. Até porque, ó... A cama tá aqui. Mostrar rapidinho, rapidinho. Aí, ó... Aqui é a ring light da Belinha. Decoração. E essa é RGB, né? Ela é todas as cores que eu já vi. Ela acende umas cores bem legais. Depois eu posso mostrar pra vocês melhor. Tem as cortinas aqui, né? E agora vem pra cá. Olha essa parte, Vini. Que incrível. São todos os clipes da Belinha que a gente colocou na parede. Tá em ordem, ó. A mestra mandou. Nossa amizade é pressão. Naip de Arlequina se joga. E então mexe. E aqui vai ter o próximo clipe da Belinha. Que já está em andamento. Eu não posso dar spoiler. Dá spoiler, dá spoiler. Por favor, fala. Não posso. Nenhuma dica. Não posso. Mas logo, logo a gente achou esse espacinho aqui pra botar esse outro clipe dela. Legal. Que eu posso dizer que tá vindo aí. Tá vindo aí já. Enfim, comenta qual desses clipes é o seu preferido. Tá, o meu é... Ah, eu tô muito em dúvida. Ou se joga ou então mexe. São os que eu mais gosto. O da Belinha também. Se joga ou então mexe. É, eu fico sempre na dúvida. Gosto de todos, mas esses são os que eu mais gosto. Ah, eu gosto mais do então mexe. E da nossa amizade e pressão. São os dois clipes que eu mais gosto. Tá. Mas, ó, vamos ver o que mais tem. Ah, olha aqui, ó. Eu te acendi isso aqui. Olha que legal. Ah, isso é bem legal mesmo, hein? Olha. Deixa eu ver como é que é o seu, viu? Ah, é aqui. Abafa. Aqui. Olha que legal esse aqui. Mil anos depois. Olha. É pra se maquiar, né? É, aqui é a parte de maquiagem. Isso aqui era pra tá com maquiagem. Ah, tá. Isso acende também. Isso tem algum botão nele, ó. A minha esponjinha de maquiagem. Ih, já encontramos uma coisa. A Belinha roubou a esponjinha da lua. Ó, pegou sem pedir, no caso. As minhas duas esponjinhas que sumiram, eu tava... Ó, tô sem maquiagem. Tô sem maquiagem porque... E essa dela? Parece uma coxinha. Isso é o quê? Esponjinha de maquiagem. É, é porque as minhas são assim, tá vendo? É capaz... E a dela é redondinha, ó. Ah, Belinha. É capaz de alguém comer achando que é uma coxinha. Depois eu vou... Não, né, Vinho? Olha esse porta-retrato aqui, que legal. Caramba, isso é muito bonito, ficou. E olha só. É a Maria, foi lá em São Paulo. Depois do show que a gente fez lá em São Paulo. Tá, vai dizer, todo mundo tá na foto. A Maria, a Maluzinha, a Maria Clara, a Jéssica, a Belinha e a Amanda. Foi o pessoal que participou do show de São Paulo. Segurando você. É, a Malua. E a Belinha amou tanto que colocou aqui no porta-retrato. Ó, tem até personalizado aqui o móvel dela, ó, Belinha. É, é. Ficou legal. Agora aqui, parece que tem alguma coisa, ó. O que é que tem aí, Lua? Vamos tentar ver sem tirar. Olha aqui, filma aí. É mais maquiagem, eu acho. Mais maquiagem. É, essa parte é onde ela se maquia, tipo, a piteadeira dela. O meu creme. O meu hidratante de maquiagem também, tá? De brincadeira. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar. É porque ela gosta muito de maquiagem, Lua. Eu sei, mas eu compro maquiagem pra ela. Ou então, se pegar, tem que pedir, né? É, e essa aí eu lembro que ela usa na boneca dela. Tô brincando. Tô brincando. Isso aqui é bem caro, tá? Vou levar de volta. Eu lembro uma vez que a Bela usou nas bonecas dela, nas maquiagens da Lua. É, ela ficou de castigo. Tá, desliga aí. Vou apagar tudo, deixar do jeitinho que tá. Lua, quando ela vê esse vídeo que a gente fez... É pra ela ver que eu descobri que ela pegou minhas coisas aqui. Enfim, mostra aqui. Já pode mostrar? Olha que linda! Pode mostrar? Gente, olha que tudo esse painel de LED. Esse painel tá muito top, Lua. Ficou muito legal. Ainda não tá aceso, né? Na verdade. Sim, tem que acender. Mas é, é porque a gente ainda tá instalando tudo certinho. Mas olha que lindo. O que é aquilo ali, hein? Chocolate frog. Frog é sapo, né? Esse cabelinho ganhou. Ah, é do Harry Potter esse aí, eu tenho certeza. Tipo a almofada do Harry Potter. Muito bonita. Olha só as almofadinhas, que coisa linda. Gente, a cama é inspirada no canal da Belinha, tá? Sim. Como vocês podem ver. As cortinas também. Ali também os porta-retratos, tá da cor? O quarto todo a gente vai fazer meio amarelo e pink. Porque vai ser inspirado no quarto da Belinha. Ainda não tá pronto. A gente veio trazer um spoiler pra vocês. Vocês estavam pedindo muito. Mas eu acho que ia ficar muito bonito. Quando tiver pronto. As almofadas da Belinha. E essa boneca, Lua? Essa boneca, ela também ganhou de presente. Muito bonita. É o cabelo dela. Parece o cabelo de verdade. É a Belinha, tipo o fantasma dessa roupa aqui, ó. Verdade. Tá vendo que é igual? Enfim, quando o quarto estiver realmente pronto, a Belinha vem e mostra pra vocês. Por enquanto a gente tá invadindo. Lua, e aquele lixeiro ali? Que cheiro? Lixeiro. Ah, lixeiro. É do que? Isso é o que? É um porquinho? É um gatinho? É um ursinho, eu acho. Ursinho. Vamos aproveitar e vamos olhar as gavetas. Tá, calma. Antes, o que é isso aqui? Isso aqui é um mousepad. Tá. Vamos ver aqui. Tá com o seu estrafado. O que é isso? Pensei que era um olho ali, Rosa. Sei lá. O que é isso? Não cola. Não sei. Nada interessante. Como o quarto é novo, eu acho que ainda falta colocar coisas nas gavetas, né? Tem várias gavetas. Nada. Também não tem nada, Lu. Acho que nessa também não vai ter nada. Não tem nada. Bem, calma, calma, Lu. A gente achou. Ela tem outra gaveta de doces nesse quarto, então. Porque no outro quarto dela ela já tem uma gaveta de doces. Agora ela já... Incrível. Por quê? Ela não trouxe muita coisa ainda pra cá. Mas os doces ela trouxe. Agora ela colocou logo na primeira, era pra ter que estar na última, hein? Era mais estratégico. Ela tem um cadeado. Sabe o que é isso aqui? Sabe o que é tudo isso aqui, Vini? Eu acho que alguma coisa eu poderia pegar aí, né? Porque ela trouxe pra cá. Isso aqui, sabe o que que é? Comida. A Belinha ganhou dos fãs no show. Ah, que massa. Aí ela ganha dos fãs e abastece a gaveta de doces. Porque os fãs dão muito doce pra Belinha, você acredita? Sim, ela recebe muitas cartinhas doces e... Doce japonês. Tem uns bem legais, ó. Esse aqui parece legal. Esse aqui? Esse aqui ela não ganhou de fã, não. Esse aqui ela ganhou da Marcela Jardim. Pipoca de chocolate gourmet. Ah, essa deve ser boa, hein? Muito, muito bom. E é isso, gente. Aí ela vai, ó, tudo que ela vai ganhando dos fãs. Esse é bom, esse badame é bom. Isso aqui é o quê? Ela vai colocar aqui. Isso aqui é o M&M's. Legal. Ou seja, ela tem uma gaveta de doces secreta. Pirulita de catavento. Nutella. Nutella tá cheia, olha. Caramba. Será que tem muito, mas ela já comeu bastante. Não sei, a gaveta tá bem cheia. Eu acho que ela abasteceu tem pouco tempo. Sim. Vamos ver o que é o guarda-roupa. Guarda-roupa aqui, Lua. Vem cá. Vamos olhar o guarda-roupa. Tem um guarda-roupa aqui, ó, o gigante. Tem um guarda-roupa aqui. Tô até com medo do que eu vou encontrar. Vou deixar ali minhas coisas. Tá. Vamos ver o que a gente vai achar aqui. Agora sim. Tem muita coisa aí. Lua, Maria Clara, tá olhando pra gente. Olha, a bonequinha não se divertida da Belinha. Ela sempre leva pra onde ela vai, gente. Ela dá... O que foi? Isso aqui é meu. E tá quase acabando. Eu gosto. Olha, pra parar com isso, quando você for comprar uma maquiagem pra você, você já comprou outra pra ela. E o meu batom. Vermelho ainda mais, gente. Não. Olha, Belinha. Ela tá pegando todas as maquiagens. Não, acredito que ela já tá nessa idade de pegar minhas coisas e minhas maquiagens. Capinha pra celular. Essa é bonita, hein? Essa aqui também. Esse povo é legal. Ela tá... Ei, eu sei que a Belinha tá feliz. Que ela deixou ele feliz. Mas eu não tô muito feliz, não. Eu tô assim, ó. Deixa assim. E deixa triste. Vou deixar aqui na cama. Eita, quando ela chegar, vai tá... Quando ela chegar, vai entender o que que tá acontecendo. Olha aqui. O que será que ela vai pensar quando ela vem? Tem as coisas aqui que ela já pegou, que eu já achei aqui no quarto. Vai deixar assim também? Não, vou levar, né? Ah, tá. Vamos ver o que mais que tem aqui. Ah, ela tá bagunçadinha. Tem os óculos dela. Ela adora óculos, como vocês podem ver. Sim. Depois a gente pode mostrar vários óculos. Mas olha esse, que lindo. Que tudo. O que é isso? É tipo uma... É uma libélula, eu acho. É, esqueci. Parece uma barboeta, uma libélula. Deixa eu ver se tem outro aqui. Tem vários, gente. Olha esse aqui, que lindo. Azul. Caramba, isso é bonito, hein? É, a Belinha ama óculos. E esses óculos dela são todos da Shein. Até óculos de natação. Ela tem dois. Um rosa, um preto. Olha esse também. Não, é muito estiloso esse dela, né? É, ela tem uns óculos bem estilosos. Muito mesmo. Tem esses aqui, olha, com o nome Belinha, rosa, roxo. A gente sempre tá usando nos vídeos. E Belinha, eu acho que os fãs iriam querer esse óculos aí pra vender. É, a gente vendeu na lojinha. É muito bonito esse óculos. Em alguns shows a gente coloca a venda. É. Olha esse aqui também, que legal. Ela tem três óculos de natação, na verdade. E aqui, vários óculos, gente. Lua, essa bolsa é muito bonita. Eu tava olhando aqui, hein? Essa bolsa aí é da Luluca. Da Luluca? Quer dizer, não é da Luluca. É da marca da Luluca. Eu pensei que ela tinha vindo e tinha deixado aqui. Não. E aí a Belinha, deixa eu ver o que ela bota aqui. Estojo, coisa de escola. Até a bolsa, você vai mexer a bolsa da Belinha. Não, são coisas de escola aqui, ó. São coisas da escola dela. Aí quando vem tem uma maquiagem sua dentro. Não, eu não levo a maquiagem pra escola. Eu não vou nem olhar pra não me assustar. Pra ter uma surpresa. Ela não leva, não, maquiagem pra escola. Aqui tem os dois perfumes que ela mais tá usando no momento, que é esse aqui da Babalu. E esse aqui, que é uma chavezinha de coração. Você é a chave do meu coração. E deve ser bom esse perfume de Babalu, hein? É, tem cheiro de Babalu. Chiclete. É muito bom. Ela queria o gloss do Babalu, mas eu nunca achei pra comprar pra ela. Aqui são, olha só, miçangas que ela ganha dos fãs. Ela faz várias pulseirinhas, né? Ah, ela ganhou. Essa que ela ganhou dos fãs. Os fãs que fizeram pra ela. Foi, tem várias, olha só. É bonita, assim. Ainda tem mais no outro quarto que ela ganhou, porque ela ganha muita pulseira dos fãs. E ela guarda tudo e ela usa tudo, tá, gente? As que ela fez, ó. Tô aqui, as coisinhas que ela gosta de fazer miçanga. Olha quanta coisa. Ah, isso aí eu sei que ela tem muito. Comprei bastante pra ela já disso aí. Olha os brincos que ela gosta de fazer. Até porque ela tem uma barraquinha que vendia. É, aqui no condomínio. Gente, agora as miçangas dela estão bem poucas, né? Ela já fez bastante, né? Acho que ela já fez muito. Isso é tudo brinco. Ela ficou com esses brincos ou vai vender? Não, acho que isso aqui é pra ela usar. Essa aqui é de McDonald's rosa, é isso? Ou M&M's, não sei dizer. Que estranho. Isso é de McDonald's. Que estranho é esse aqui. Olha esse aqui. O que é isso? Um coelho? É um coelhinho. Bonito esse aí. Bom, enfim. Aqui estão as coisas dela de miçanga. Aqui, o que é isso? Acho que é uma necessária de... Ah, olha. De maquiagem, esmalte. Acho que a Belinha dá pra abrir um salão de beleza. É, ela adora, gente. Ela é bem vaidosa. Deixa eu ver se não tem mais coisa minha aqui. Sempre com brilho. Deixa eu ver, ó. Isso aqui é o blush dela, eu acho. É o iluminador. Iluminador. Com brilho também. Olha, outra paleta. Ela ama brilho, como vocês podem ver, ó. Paleta de brilho. Paleta de brilho. Paleta de brilho. Tem uns esmaltes aqui, uns gloss. Olha esse gloss aqui, bem brilhoso também. É, ela gosta muito de brilho, como vocês podem ver. Sim. Mas não tem mais nada, meu, aqui não! Tem? Ih, olha a cara da louca. Calma, calma, mostra aí, louca. É isso? O meu blush. Esse aqui eu comprei, tipo, faz pouco tempo. Olha só. Eu mal usei, tá cheio? Tá mesmo. Ah. Não, mas aí é boa. Pelo menos mostra que ela não tá gastando muito, né? Suas coisas. Não, mas não, 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 não. Cara, mas já teve, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis coisas que a Lu achou. Aí tá demais, né, gente? Mas tudo bem, vamos continuar. Ela pegou o emprestado, só esqueceu de avisar. A gente descobriu que ela pegou um monte de maquiagem minha, a gente descobriu que ela tem ali. Boa, tem outra porta ali, hein? Tem outra porta. Tô com medo de o que que vai ter nessa porta. Ali, acho que é um brinquedinho. Essa agenda também é minha, não entendi o que que tá fazendo aqui. Você quer um diário da Belinha, já pensou certo, acha um diário da Belinha. Será que ela tem um diário? Não sei. Será, galera, que a Belinha tem um diário? Ela tem um livro chamado Diário de um Banana. Não é dela. Com certeza. Mas é de um banana. É. Ah, olha essa foto. Isso foi em São Paulo, não foi? Foi, quando a gente foi na Magia e Bruxaria lá do Harry Potter. Sim, verdade. Muito legal. Bom, a minha agenda eu vou levar também, não entendi o que que ela pegou. Vamos ver aqui o que tem nas gavetas. Roupa. É, roupa só acho que não tem, né? É, espero que não, né? Não chegou nessa falha ainda. Ah, tem que trazer mais coisa pra cá, hein? É, ela trouxe, ó, essa aqui não tem nada, acho que é a de baixo. Ela ainda tá trazendo as coisas. Desenha, manda demais. Vai, Lu, abre logo essa porta que eu tô curioso, hein? Eu tô meia, na verdade. Ei, que jaqueta irada! É, mas tem muita coisa aqui, não, gente. Sério, muito top. Essa aqui, mas essa aqui de baixo também, olha como é linda. Ih, eu sabia que eu tô de baixo. Tem um bebezinho. Lua, que é isso aqui? Tem mais doce que tá aberto, não, tá fechado, senão eu ia comer. É uma pantufa de tubarão. Ei, gostei, eu vou usar essa pantufa. Tem com a tropa do tubarão. Será que cabe no meu pé, gostei? Não, não cabe. Isso aqui é um pijama, isso aqui é o que ela usa pra festas. Isso aqui são as malas. Não, seria engraçado, sabe o que? Você chegando com a pantufa dela pra falar com ela, ela... Você pegou minha pantufa! Aí você diz, aí você pegou todas as minhas maquiagens. Pois é. Esse aqui... As malas, que ela adora. Ah, tá faltando aquela mala que ela tem personalizada dela. Tá na outra casa, Vinha, porque a gente dividiu algumas coisas. Essa caixa aqui tá cheia de brinquedo, não tem nada de mais. E aqui são sacolas só. Dentro de sacolas. E aqui dentro, será que tem nada? Não tem nada, acabei de olhar. É, eu acho que espionamos o quarto dela pra descobrir algumas coisas, mas na verdade eu só descobri que ela pegou um monte de coisa minha. Emprestadinhas, sempre. É, mas ó, comenta se vocês gostaram do quarto da casa nova da Belinha. Qual quarto vocês gostaram mais? Do quarto da casa 1 ou dessa casa número 2? Eu acho que eu gostei mais desse. Coloca no final da tela aqui o do outro quarto da outra casa. A gente vai botar um vídeo na tela final. Isso. Pra vocês poderem assistir o vídeo que a gente espionou o quarto dela da casa antiga. Da casa que a gente mora também, que a gente tá com as duas casas, né pessoal? Então a Belinha tem dois quartos agora, por isso que tá meio que divididas as coisas. Mas acho que ela vai trazer mais coisa pra cá, né Belinha? Pô, eu gostei mais desse quarto, porque tem mais coisa dela, assim. Mais coisa personalizada. Eu acho que ela gostou, mas também, porque também é cama de casal. Você estica mais pra dormir. E aquela parte ali foi a minha preferida do quarto. E essa parte também de LED, que eu adoro LED também. Mas é que quando a gente acender aqui vai ficar muito bonito também. Aí que vai ficar mais bonito ainda, exato. É isso, gente. Deixa o seu like, se inscreve. Você gostou daquela bonequinha com cavalo? Ela adora ela. Eu acho que eu passei por ela, não foquei. Mas agora tá aí, galera. Do cavalo. É isso, gente. Comenta o que vocês acharam do tour aqui pelo quarto da Belinha. Comenta aí se vocês querem que a gente mostre alguma coisa que a gente não mostrou. E vou me resolver com a Belinha agora com as minhas maquiagens aqui. E até amanhã. Porque aqui no canal da Belinha tem vídeos novos todos os dias. De segunda a sexta, de 5h45 da tarde. E sábado e domingo às 10h30 da manhã. Um beijo e um coraçãozinho pra vocês. Tchau. Oi, amores. Continuem assistindo o canal da Belinha. E apertem um desses dois vídeos porque eles estão muito legais. Um beijo e um coraçãozinho pra vocês. Tchau. 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 Tchau.